O site Pleno News destaca Web relembra profecia de Sarashiva sobre sertanejos Confira essa história Após a morte da cantora Marília Mendonça Usuários das redes sociais relembraram uma profecia que a pastora Sarashiva falou em outubro quando se posicionou contra a mensagem apresentada em músicas de sofrência O que é isso que essas pessoas estão cantando? Não tenho a intenção de ofender nenhum artista Oro pela maior parte dos artistas porque creio no poder de Deus de alcançar o coração deles Não precisamos de música para entretenimento Precisamos usar as artes para invocar o céu para a terra Precisamos que o povo venha adorar a Deus Você acha que isso vai passar em branco diante de Deus? Não vai! Além de você estar levando sua alma para as trevas Você faz milhares de pessoas adorarem o que está sendo liberado nessa música Isso é próprio do inferno Do próprio capeta Não se brinca com adoração Da mesma forma que o louvor liberta Tem música que aprisiona Quando o diabo não esconde na letra É porque a coisa está feia Falou Sarashiva durante a profecia No chico Não se brinca com a� militia Não se brinca connections Não se brinca Não se brinca Não se brinca Não se brinca Se impactou É para tu�